Boas malta, sejam bem-vindos a mais um unboxing e o que é que eu vos trago hoje e o porquê de estarmos aqui no ateliê isto é um ateliê caro, caro câmera, queres mostrar o que é que temos atrás o que é que temos atrás de ti um capo aventuro o carro do Afonso da reina e do tigre sou eu, o cameraman é o cameraman, o carro do cameraman mas, vá, filmar o produto a gente tem que filmar aqui, é o produto o que é que eu tenho aqui é um no powerbank é uma powerbank mas eles dizem que tem aqui um género de um booster automóvel que pega um carro quando ele não tem bateria ora, este carro por acaso tem bateria, não podíamos testar a dar de booster como se ele não tivesse ele tem bateria mas vamos testar a tirar os cabos e vemos se a powerbank efetivamente pega sem ser de booster se ela própria faz de bateria mas como isto é um unboxing vamos primeiro mostrar o que é que esta powerbank traz ora, a cámara traz o carregador não sejam nabes como eu que quando pedi o equipamento esqueci-me de pedir com ficha de Portugal da União Europeia e veio com a ficha americana e tive que ir comprar este adaptador com mais este adaptador também se tiverem que comprar isto é um euro ou um euro e pouco traz mais o carregador para o carro da isqueira mas o que é que andas a comer para ter um braço desse tamanho? olha lá, é da Prozys meu, patrocinado pela Prozys agora 30% agora é que eu fico grande agora é hora agora é hora não me desconcentres traz mais a câmera traz mais aqui o adaptador para carregar portáteis que tem vários tipos de pontas que os vários portáteis têm e é o encaixe para a powerbank e depois colocar a respectiva ponta traz também aqui para carregar telemóveis o adaptador USB ligamos ao USB e traz as pontas iPhone, Nokia Android traz as pontas ditas as pontas normais traz aqui os cabos para pôr na bateria e traz aqui a dita powerbank que é uma powerbank de 16 mAh com pico de 600 e corrente normal de 300 traz 4 USBs dá para carregar 4 telefones ao mesmo tempo não falha traz aqui o output que permite 15, 16 ou 19 volts mediante hoje eu vou exportar este são quase todos 15 não é? não, o meu era 19 o meu era 19 eu tenho lá dois que são uns 2 de 15 mas adiante traz aqui uma lanterna tem que ligar esquece-me de ligar isto traz aqui uma lanterna que dá batata light batata light faz também desce OS e piscas e cenas vamos desligar desligar está desligado traz aqui os volts a gente carrega no botão faz 19 15 15 16 19 a gente escolhe a potência que queremos agora vamos lá ver se isto não sendo um carro sem bateria mas isto faz de bateria eles dizem lá que ele faz de booster não faz de bateria mas a gente tem que experimentar isto hardcore há maluco há maluco ele de booster acredito que faça porque tem jarda suficiente tem do carro bateria fraca ele pegar pegar o carro mas fazer mesmo de bateria será que faz? achas que pega? não é como booster faz 16 miliampere chega perfeitamente para dar um arranco um encostezito se ele estiver fraco e agora pegar mesmo pegar pegar será que dá sem nada? olha como é ganho é bruto olha como é ganho é bruto este é o carro é o carro do avô do homem respeitinho então vamos lá deixar aqui os cabos ora preto no preto é red no red red no red será que está fixo? está lá a chave dentro? Afonso? epa eu acho que deixei lá será que isto pega? bora será que pega? precisa pegar meu booster faz hoje será que faz de boa de fria man posso ter a chave? é a rega tira tira a primeira não está bem ligado aí não está bem ligado não está ali dar sinal já está? já está? preto no preto deixa eu ver se dá sinal deixa eu ver se dá sinal agora já deu sinal vamos lá ver se pega rádio já dá vai chegar foi foi logo abaixo já foi já não tem bateria é? é mas pega mas pega não está a fazer fumo não está a fazer nada não está a arredir não, não, não ele está aqui a piscar uma luta deve ser da tal segurança que o carro tem já posso? já mais uma vai ficar vai trabalhar vai você vai trabalhar vai trabalhar vai você vai trabalhar vai você e não é que faz de bateria não é só de booster não é só de booster está aprovado está aprovado que faz de booster e de bateria malta foi isto que eu tive para vos já a mostrar e também que o Afonso anda com os meus tampões e com os meus pneus é para ver se anda mais é para ver se anda mais é para dar gás malta na descrição eu vou deixar o link do produto se quiserem comprar é oferecer para vocês o que quiserem fazer com ele está lá tem também mais especificações coisas que eu não abordei tudo isto não é um canal de unboxing é só de mostrar produtos só de mostrar produtos também vai estar as redes sociais plataformas de apoio instagrams patreons paypal essas coisas todas fiquem bem malta gás gás e aí